Eu, curiosidade, gostaria de perguntar para 50% da população brasileira se os direitos humanos não valem para o Lula em momento algum. Direitos humanos só valem para assassino, estuprador, bandido, de todos os tipos. E eu não sei por que para o Lula não vale, eu não estou conseguindo entender. Eu estou fazendo essa pergunta para os brasileiros, para a população, para todos. Por que os direitos humanos não valem para o Lula? Nenhum pedido da ONU não vale para o Lula. Vale para todo mundo, mas para o Lula não vale nada. Essa pergunta é de quem eu disse.